Olá! Nesse vídeo veremos como cadastrar os links externos do seu site. Clique na aba Link Externo. Ao carregar a página, observe alguns campos. Em Exibição, escolha o que deseja que aconteça quando o seu cliente clicar no link. Abrir em uma nova aba, abrir na mesma aba ou abrir na mesma aba iFrame. Copie e cole o link que você deseja utilizar. Clique em Salvar e pronto!